As Sete Igrejas do Apocalipse A igreja de Éfeso era ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas perdera sua capacidade de amar a Jesus. Ela era como uma esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota amor. A ortodoxia é boa, ela é o melhor para nós. Não podemos negociar a verdade nem transigir com os absolutos de Deus. Precisamos rechaçar com toda a veemência a falsa doutrina e rejeitar os falsos mestres. A heresia é um veneno mortal e ela não pode ser acolhida na igreja, mesmo quando vem disfarçada de uma boa novidade. Não podemos aceitar um outro evangelho. Toda mensagem que não vier fundamentada na mesma verdade pregada pelos apóstolos deve ser rejeitada. No entanto, só a ortodoxia não basta. Precisamos também de amor. A ortodoxia não pode ser desentrelada da piedade. Precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Precisamos conhecer a verdade e conhecer a intimidade de Deus. A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se, a arrepender-se e a voltar à prática das primeiras obras. Caso esse expediente não fosse tomado, Jesus sentencia. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Jesus não apenas diagnostica a doença da igreja, mas também lhe oferece o remédio eficaz. A igreja precisava reavivar sua memória, mudar sua mente e sua atitude. Não basta reconhecer o erro, nem mesmo sentir tristeza por ele. É preciso voltar as costas ao pecado e a face para Deus em uma demonstração sincera de arrependimento. É preciso voltar as primeiras obras. É preciso resgatar o que se perdeu. É preciso voltar à simplicidade do cristianismo sem as sofisticações que agregamos na caminhada rumo ao céu. A ordem de Jesus é arrepender e viver ou não se arrepender e morrer. O arrependimento produz vida e a desobediência morre. A falta de arrependimento apagou a lâmpada da igreja de Éfeso. E a mesma cidade que experimentara um poderoso avivamento no passado, agora já esmergulhada em um caudeal de trevas e obscurantismo. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Ela não tinha ouro nem prata na terra, mas tinha tesouros no céu. Ela não tinha nada, mas possuía tudo. Era desprovida de bens, mas enriquecia muitos. A grandeza de uma igreja não deve ser avaliada pela suntuosidade de seu templo, nem pela purjança de seu orçamento. Uma igreja não é grande porque tem muitos membros, nem porque eles são influentes na sociedade. Esmirna era uma igreja formada por escravos, mas era rica aos olhos de Deus. A viúva pobre deu apenas duas pequenas moedas, mas aos olhos de Cristo deu mais do que as ricas ofertas dos ricos. A verdadeira riqueza não é material, mas espiritual. A igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte. Não é apenas fidelidade até o último instante da vida, mas sobretudo, fidelidade até as últimas consequências. Devemos não apenas viver pela fé, mas, se preciso for, devemos estar prontos para morrer pela fé. Em 1995, visitei a Coreia do Sul para pesquisar sobre o crescimento da igreja coreana. O que mais marcou minha vida foi visitar o Museu dos Mártires. Ali vi centenas de quadros de pastores, missionários, homens e mulheres e até crianças que morreram pela sua fé. Muitos foram degolados, outros foram torturados, ainda outros foram queimados vivos dentro dos seus templos. Um quadro, porém, chamou minha atenção. Ele estava pendurado na parede, exatamente na saída do museu. A porta de saída é estreita e só passa uma pessoa por vez. Notava que todas as pessoas que passavam na frente daquele quadro saiam com lágrimas nos olhos. Desejei ardentemente conhecer a história daquele mártir. Ao me aproximar do quadro, meu coração bateu forte. Queria ler um pouco acerca daquele personagem que fechava aquela peregrinação. Naquele museu, quando fiquei em frente ao quadro e olhei para ele, não pude conter as lágrimas. Ali não estava uma fotografia, mas um espelho. Contemplei o meu próprio rosto em uma frase que estava em destaque. Você pode ser o próximo, Martin. Pude entender imediatamente as palavras de Jesus. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo tinha gente tão comprometida com Deus, a ponto de chegarem a ser martirizados. Mas também tinha gente que caía diante da sedução do pecado. A igreja de Pérgamo estava dividida entre a verdade e o engano, misturada com o mundo. Então Jesus a adverte. Portanto, arrepende-se. Se não te arrependeres, logo virei contra ti. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás. Ali ficava o centro do culto, a Esculápio, o Deus Serpente, símbolo até hoje da medicina. A igreja estava sendo influenciada pela cultura à sua volta, mais do que influenciando o seu meio. O mundo estava na igreja mais do que a igreja no mundo. Vivemos ainda hoje essa dolorosa realidade. Os crentes hoje frequentam os mesmos ambientes, ouvem e veem as mesmas coisas que aqueles que não temem a Deus. Os crentes estão absorvendo de tal maneira a cultura à sua volta, que não são mais diferentes, nem fazem diferença. A igreja evangélica brasileira cresce espantosamente. Os ufanistas dizem que dentro de algumas décadas seremos a maioria no Brasil. Mas não obstante o crescimento da igreja, a sociedade não muda, pois somos como o sal que perdeu o sabor ou como a luz debaixo do alqueire. Precisamos de uma igreja santa, uma igreja que esteja no mundo, mas não viva como o mundo. Pérgamo não é apenas um emblema do passado, mas sobretudo um alerta ao presente. A igreja de Teatira estava trabalhando mais do que trabalhara no início de sua carreira. Mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. Ação sem zelo doutrinário e zelo doutrinário sem ação não agradam a Jesus. Não podemos separar o que Deus uniu. Não podemos separar a academia da piedade nem a doutrina da vida. A teologia e a ética são irmãs e gêmeas. Precisam andar sempre unidas. A igreja de Teatira abria suas portas a uma desregrada profetisa chamada Jezabel. Jesus chama ao arrependimento a faltosa. Mas por ela se recusar a ouvi-lo, Jesus envia a ela seu juízo. E chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda. A igreja de Teatira era contaminada pela falsa doutrina. Não era uma igreja criteriosa acerca da verdade. Cedia seu púlpito sem qualquer critério àqueles que se diziam crentes. Mas apresentavam falsos ensinos. Essa é também uma dolorosa realidade na igreja contemporânea. Multiplica-se os falsos mestres. E abundam as igrejas que abrem as suas portas. E franqueiam seus púlpitos aventureiros descomprometidos com a sã doutrina. Somos uma igreja analfabeta na palavra. Temos extensão, mas não profundidade. Temos muitos espetáculos grandiosos, mas não temos a palavra. Temos muitos atores no palco, mas poucos pregadores fiéis nos púlpitos. Estamos precisando de uma nova reforma na igreja. Uma reforma que traga de volta ao povo de Deus a palavra. Há muitas crendices no meio evangélico. As pessoas que são libertas do paganismo e deixam para trás seus misticismos toscos, tornam-se prisioneiras de outras crendices nos redutos chamados evangélicos. Mantemos as pessoas prisioneiras de práticas absolutamente estranhas das escrituras. Somos uma igreja que avilta a eficácia do sacrifício perfeito e completo de Cristo. Uma igreja que busca milagres e prosperidade, mas não se deleita na salvação em Cristo Jesus. Vemos uma igreja que desengaveta as indulgências da Idade Média e vende a graça por dinheiro. Vemos multiplicar no Brasil igrejas que parecem mais empresas particulares, que abrem franquias como se abre uma loja comercial. Igrejas que fazem do evangelho um produto lucrativo e transformam os crentes em consumidores vorazes para abastecer os cofres de pregadores inescrupulosos. O evangelho da graça está sendo atacado. O cristianismo apostólico está sendo vilipediado. Precisamos de uma nova reforma. A igreja de Sardes parecia ser uma igreja viva, mas estava morta. Aos olhos dos homens, era uma igreja entusiasmada, mas aos olhos de Cristo, estava em estado de coma espiritual. Aquilo que impressiona os homens, não impressiona a Deus. Hoje, vemos muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Muito trovão e pouca chuva. Muito do homem e pouco de Deus. A igreja de Sardes recebe o alerta de Cristo, de que suas obras não eram íntegras diante dele. Jesus alerta-os ao arrependimento. Caso a igreja não se arrependa, virá o juízo. Na igreja de Sardes, faltava a integridade e a coerência. Eles tinham fachada, desempenho, aparência, mas a realidade era absolutamente outra. Sardes fazia uma propaganda enganosa de si mesma. Ela tinha uma avaliação distorcida a seu respeito. Eles se diziam uma igreja vivada, mas estavam mortos. Eles davam nota máxima a si mesmos, mas não eram íntegros. Esse é o problema ainda hoje. Há muitos que pensam que barulho é sinônimo de espiritualidade. Há muitos que confundem emocionalismo histérico com piedade. Não basta ter carisma sem caráter. Jesus não se impressiona com aquilo que impressiona os homens. Deus não vê a aparência. Ele vê o coração. Ele quer verdade no íntimo. A maior crise da igreja contemporânea é a crise de integridade. Gente que tem suas vestes contaminadas. Gente que usa o manto da fé cristã para esconder seus pecados viz. Gente que se apresenta como crente, mas tem um testemunho sofrível na sociedade. Gente que fala uma coisa e vive outra. Há hoje um grande abismo entre o que a igreja prega e o que ela vive. Entre o que os crentes falam e o que eles praticam. Precisamos de menos verborágia e mais vida. Menos discurso e mais ética. Menos promessas e mais frutos. A igreja de Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Ela tinha pouca força, mas o Senhor colocou diante dela uma porta aberta. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. É Cristo que conduz sua igreja em triunfo. A igreja avança não porque é forte, mas porque Deus a fortalece. Ela triunfa não estribada na força do braço da carne, mas na força do onipotente. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus que a igreja caminha e vence. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. A igreja de Filadélfia era fraca aos olhos dos homens, mas era um poderoso instrumento nas mãos de Jesus. Pois foi o próprio Senhor quem colocou diante dela uma porta aberta. Quanto a essa igreja, Jesus alerta para conservar os valores, a verdade recebida, para que seu galardão não lhe fosse tirado. Precisamos ter vigilância, pois vivemos em um tempo perigoso. São muitas as coisas que nos distraem e nos seduzem. A igreja de Laodicea considerava-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Ela aplaudia a si mesma e tocava trombeta para anunciar seus próprios feitos. Todavia, a avaliação de Jesus era diretamente oposta. Jesus não se impressionou com a nota máxima que Laodicea deu a si mesma. O diagnóstico de Jesus revelou não um saldo positivo, mas negativo. Laodicea era pobre, cega e nua. Ela tinha a abundância do homem, mas era vazia de Deus. Tinha os recursos da terra, mas não os do céu. Ostentava ouro e riqueza diante dos homens, mas estava completamente desprovida das riquezas celestiais. O que é importante não é ser rico aos olhos dos homens, mas ser rico para Deus. O importante não é acumular tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. O importante não é o ter, mas o ser. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olá pessoal, eu quero pedir que você deixe um like aí nesse vídeo. Se você é novo aqui, peço que você se inscreva, ative as notificações, compartilhe os vídeos. Fazendo assim, você vai ajudar a fortalecer o nosso canal. Valeu, muito obrigado. Valeu, muito obrigado.